Nova lei de trânsito alterou procedimentos relacionados à remoção de veículos ao depósito do DETRAN. Desde o dia 22 de outubro, veículos que apresentem irregularidades, como por exemplo placa ilegível ou com lacre rompido, serão multados, mas podem ser dispensados da remoção ao pátio, desde que o problema possa ser sanado no local. Caso isso não seja possível, ele poderá ainda ser liberado com um prazo estipulado não superior a 15 dias para solucionar a questão. Se a situação não for regularizada dentro do prazo e o veículo for novamente abordado, será aplicado novo auto de infração e a remoção ao depósito do DETRAN. O diretor do DETRAN-DF, Luiz Carlos Souto, ressalta que essa liberação não vale para os casos de falta de licenciamento ou de transporte irregular de passageiros. A exceção vale para os casos de falta de licenciamento ou transporte remunerado de passageiros sem a devida autorização. E nesses casos não podem ser liberados para sanar o problema. Eles serão removidos ao depósito. Vale dizer também que o veículo só será liberado para posterior regularização, se o mesmo apresentar condições de segurança para circulação nas vias. Com supervisão de Nádia Fadiani, da Rádio Nacional em Brasília, Tony Ribeiro.